Olá, meu nome é Artur Nani, eu sou professor no curso de Educação do Campo aqui da UFSC e eu vou trazer hoje para vocês matemáticas sobre a permacultura e a produção de alimentos em parceria com a Floresta Atlântica. Bom, a ideia dessa apresentação que eu vou fazer é mostrar como nós podemos pensar em conjunto com a Floresta Atlântica a produção de alimentos em propriedades rurais familiares, o que é uma coisa meio estranha dentro da produção de alimentos, porque sempre o agricultor entende que precisa, muitas vezes, alterar o ecossistema drasticamente para conseguir obter uma produção maximizada de alimentos. Bom, é o parceiro comigo também, nessa apresentação nós discutimos todos os conteúdos, o Marcelo Venturi, que é agrônomo da fazenda da Ressacada, da UFSC, e um parceiro há quase uma década já no desenvolvimento dos estudos em permacultura na UFSC. Enfim, vamos ao conteúdo. Então, a ideia de nós tratarmos a permacultura e a bioeconomia como temas irmãos, por assim dizer. Então, a permacultura, enquanto cultura de permanência, busca desenvolver uma forma harmônica de se viver com a natureza. Então, para isso, ela busca inspiração nos povos tradicionais, os indígenas, os maores, os aborígenes, enfim, mundo afora. E ela usa muito nos seus processos de bom convívio com a natureza, ela faz sempre uma mímica dos processos naturais, levando em consideração que esses processos naturais são muito eficientes, porque estão aí há milhares, milhões de anos sendo evoluídos com o planeta. Então, a permacultura trabalha a produção de alimentos sempre em agroecossistemas biodiversos, por entender que estabilidade só é alcançada a partir da diversidade. E como todos os processos permaculturais serão desenvolvidos dentro de uma lógica sem insumos estranhos, químicos, enfim, nós temos que contar com a natureza para produzir esses alimentos. Uma outra coisa que a permacultura faz também é uma integração com os ecossistemas naturais. Ou seja, a gente tem que se entender dentro de um ecossistema e não alterar ele ao nosso bel prazer, achando que a gente tem que impor uma lógica para ele, pelo contrário, é ele que nos impõe qual é a lógica de funcionamento dele e a gente se submete à lógica de funcionamento desse ecossistema. Dentro disso, então, vai acontecer uma valorização dos recursos renováveis, porque eu vou trabalhar com energias basicamente que estão chegando no planeta e vou tentar evitar ao máximo aquelas energias que não são renováveis. E tudo isso pensado dentro de uma lógica, de um pensamento sistêmico, ou seja, que enxerga tudo. Tudo que está acontecendo, tudo que vai ser pensado, como vai acontecer e assim por diante. Ou seja, trabalhar dentro de uma relação de diagnóstico e prognóstico dentro dos ambientes naturais. E a ideia, então, dessa apresentação é trazer três estudos de caso. Dois são experimentos no sítio Igatu, no município de São Pedro de Alcântara. O sítio Igatu é a unidade experimental do Núcleo de Estudos em Permacultura da UFSC. Aqui nós temos vários experimentos acontecendo de forma concomitante. E os experimentos que eu vou trazer para vocês são sistemas agroflorestais para recuperação ambiental. Então, é um sistema agroflorestal que traz uma recuperação para uma área que era um pastoreio, era um pasto no passado. E um sistema agroflorestal que era também um pasto, mas ele tem uma outra lógica de gestão, de manejo, que é interessante também, sob o ponto de vista de trabalhar dentro dos processos naturais da floresta atlântica. Então, e a outra, o outro estudo de caso, ele traz, então, numa outra unidade rural, aí no município de Águas Mornas, e ela foi alvo de uma pesquisa no projeto Terra Permanente, que nós desenvolvemos pelo Núcleo em 2014, 2016. Nós buscamos adaptar a lógica, pegamos a lógica da permacultura e buscamos adaptá-la às necessidades da unidade rural sob o ponto de vista de produção. Então, que foi a substituição de um material de substrato comercial por serrapilheira na produção de morangos orgânicos. E, bem, a lógica que está por trás de tudo isso vem lá dos fundamentos de ecologia e vem de uma coisa que é muito utilizada na permacultura, que é a associação ecológica. Então, a associação ecológica é chave para muita tomada de decisão dentro da permacultura. E a associação ecológica, como vocês podem ver na figura aqui, ela explicando em poucas palavras, imaginem uma rocha exposta, enfim, no tempo, e começa a chover, essa rocha começa a sofrer a ação das águas da chuva, com o tempo as águas da chuva começam a decompor essa rocha, a intemperizar ela, e com o tempo, então, eu vou passando de uma rocha nua, que é o pico da rocha nua aqui em cima, vocês podem ver que é a predominância do que eu tenho na paisagem. Essa rocha nua passa, então, a hospedar em cima líquens e gramíneas, esse é mais ou menos o aspecto que nós teremos nessa fase da associação ecológica. Na medida em que nós vamos migrando para o tempo, essas gramíneas, elas vão dando... a paisagem vai dando acesso a gramíneas e plantas mais perenes, então, eu vou ter um extrato mais elevado da vegetação, depois eu vou passar para um estágio onde eu tenho árvores pioneiras, e vou migrando para árvores de crescimento rápido, até chegar na floresta em clímax. E em qualquer momento dessa associação ecológica, eu posso ter distúrbios, sejam eles biológicos, humanos, por fogo, e assim por diante, que vão exigir do sistema, da associação, do sistema natural, uma capacidade de se regenerar. E essa capacidade de regenerar, nós chamamos de resiliência. Então, na medida em que o tempo passa, a natureza, por sua sábia forma de se desenvolver, ela faz com que haja o aumento da biodiversidade, da biomassa e, por consequência, também da espessura de solos. A gente tem que lembrar que a paisagem não é só o que está em cima, só o que a gente vê dos solos, da superfície, mas é também o que está acontecendo por baixo, então o sistema de raízes e tudo mais. Então, a natureza, ela trabalha de forma muito engenhosa, levando em consideração que o aumento da biodiversidade, da biomassa e da espessura de solos vai trazer uma segurança, sob o ponto de vista de tornar o ambiente mais resiliente, para que ele possa sobreviver melhor aos distúrbios que ocorrerão nesse ambiente. Dentro dessa lógica de aumentar a resiliência, o quão forte vai ser o sistema, nós temos uma lógica de processo regenerativo, que é um processo natural e colaborativo, muito mais colaborativo, em parte competitivo, mas muito mais colaborativo. Ele vai envolver tanto a flora, quanto a fauna, quanto o meio físico, ou seja, ele tem uma interação muito dinâmica entre todos os elementos que constituem a paisagem. Ele armazena energia ao longo do tempo, porque ele quer ganhar resistência para os distúrbios que vão acontecer, para as intempéries. E ele aumenta, então, a estabilidade por meio da diversidade, e aí diversidade de tudo, de plantas, de animais, de tipos de solo e assim por diante. Então, com o passar do tempo, esse sistema fica mais forte, mais resiliente às intempéries e aos distúrbios. E a permacultura, ela é uma ciência de planejamento, vamos dizer assim, ela é uma ciência holística, do pensamento sistêmico, para planejar ambientes autossustentáveis para o humano viver. E muito se ouve falar da permacultura sobre técnicas, a bioconstrução, a horta, o espiral de ervas, enfim, porque são as técnicas que aparecem no final das contas. Mas por trás das técnicas, a forma de planejar da permacultura leva em consideração que uma determinada técnica tem que ser implantada em um determinado espaço territorial, se ela for implantada segundo um conceito. Então, por exemplo, o conceito de permacultura leva em consideração a autonomia, a autossuficiência, a autorregulação. E dentro disso, eu tenho que pensar em que contexto eu vou aplicar um determinado planejamento. Então, o contexto é que manda, de certa forma, na lógica que eu vou implantar no ambiente que eu estou planejando. Então, por isso, o contexto é mais abrangente, depois eu vou para o conceito e aí, então, por último, eu vou aplicar técnicas. Então, qual é o contexto dos estudos de caso que serão apresentados? Então, se a gente olhar essa imagem aí, é um contexto da Serra do Leste Catarinense, que está na Grande Florianópolis, e esse contexto ele abriga muitas propriedades pequenas, são minifúndios de agricultura familiar, com florestas regeneradas em virtude do êxodo rural que houve no passado, porque o terreno é muito declivoso, a topografia é assentada e isso não permite a mecanização dentro de um modelo de agronegócio. Bom, a regeneração dessas florestas garantiu boa quantidade de água para esses ecossistemas e aí, a água, então, não é uma coisa que falta, vamos dizer assim, né? E, além disso, tem a questão de ter uma proximidade com os mercados consumidores. Então, a pequena propriedade rural, nesses ambientes, ela precisa ser eficiente sob o ponto de vista de produção, levando em consideração que a agricultura familiar ela só é eficiente quando a mão de obra é familiar, porque a partir do momento que ela tiver a mão de obra terceirizada, muitas vezes ela não se paga, a não ser imprimindo uma pressão muito grande para cima da floresta e não é o que a permacultura pretende, ela pretende trabalhar em consonância, em parceria com a natureza e não contra ela. Então, esse é o contexto que nós temos dos estudos de casos que serão apresentados. Então, dentro da lógica do planejamento da permacultura, a gente ainda leva em consideração e tendo em vista que a mão de obra vai ser familiar, eu tenho que levar em consideração o bem-estar dessa família também. Então, assim, o quanto de energia as pessoas que vão fazer o manejo da paisagem, o manejo produtivo, enfim, de vida da paisagem, quanta energia eles vão perder dentro do sistema? Então, a permacultura traz um conceito de zonas energéticas para nós que dá uma cola, vamos dizer assim, uma orientação para você colocar determinadas coisas, determinadas atividades dentro da propriedade rural em uma distância, olhando a partir da casa adequada ao número de vezes que você vai e ao tempo que você vai despender para manejar esse elemento, essa produção, enfim. então próximo nós temos zonas na permacultura definidas, zonas de 0 a 5, sendo que a zona 0 é a casa, é o lugar onde você passa a maior parte do seu tempo, a zona 1 é o entorno da casa, a zona 2 um pouquinho mais distante, a zona 3 mais ainda, a zona 4 mais ainda e a zona 5 é aquela zona que é a zona mais distante, mas é também a zona que você não vai manejar, ou seja, você não vai manejar porque você perderia muito tempo para ir até ela porque ela está mais distante e isso não seria legal seu ponto de vista energético. Agora, o que eu vou colocar nas zonas 1, 2, 3 e 4 fora dos domínios da casa sobre o ponto de vista de produção e manejo? Então, eu tenho que pensar que essas zonas energéticas vão levar em consideração o tempo despendido da pessoa que vai fazer o manejo. Então, as pessoas estão no centro como essa figura mostra e a partir dali eu vou despender energia para fazer o manejo da propriedade. Então, eu vou partir para uma zona 1 onde eu vou ter, por exemplo, coisas como um galinheiro, uma compostagem, um minhocário, um tratamento de águas, um galpão de ferramentas, eu tenho que ter ferramentas próximas de mim, uma área de lazer, eu não preciso ir até longe para me divertir, aquela coisa toda. E essa é uma zona que é frequentemente visitada. Se eu partir um pouquinho mais distante da casa, eu vou ter uma outra zona que é a zona 2 onde eu vou ter, por exemplo, o açude, algumas árvores frutíferas, coisas que eu não vou visitar com tanta frequência. Uma zona 3 onde eu vou ocasionalmente visitar e aí onde eu vou inserir, então, sistemas produtivos onde eu preciso dar uma atenção mais esporádica, onde eu vou ter que despender menos tempo de manejo. A zona 4 menos ainda, então, eu posso pensar em sistemas produtivos com menos manejo ou até mesmo zonas só de produção de biomassa ou lenha, enfim, a lenha pensando como um combustível. E a zona 5, que é aquela zona tampão da propriedade, a gente não vai manejar, a gente vai lá sempre pegar uma cola da natureza para ver o que está acontecendo no processo dinâmico natural. Então, a gente pega essa zona e trata ela como uma zona de inspiração e muitas vezes como produção de água, que é o caso que eu vou mostrar para vocês dessa unidade experimental do Núcleo de Estudos em Permacultura. Então, essa aqui é a aparência da unidade experimental aqui em São Pedro de Alcântara. Nós temos a zona 0 que não aparece aqui, que é a casa, ela está à direita da imagem, mas nós temos a zona 1 que tem uma produção intensiva, uma horta, a gente tem um tratamento de fluentes, o galpão, o viveiro e assim por diante. A zona 2 se constitui do açude onde nós temos criação de peixes, produção de biomassa aquática, enfim, pequenos animais também podem ser inseridos nesse ambiente. Na zona 3 nós temos o sistema agroforestal e também uma roça de culturas mais rústicas e na zona 4 nós temos a bomba de biomassa e no caso hoje nós estamos expandindo essa bomba de biomassa, estamos trocando ela para um sistema agroforestal de carona que é o que eu vou abordar com vocês logo logo. Na zona 5 produção de água basicamente, por algum momento a gente no início da propriedade buscava serrapilheira porque era lá que tinha e buscamos muita inspiração lá também. Então essa é a distribuição das zonas na propriedade, a propriedade tem 4,5 hectares que são 45 mil metros quadrados então desses 4,5 hectares 51% da área que é essa área aqui em verde a gente diz que é a nossa área de produção de água ela é a zona 5 ou seja, aquela que a gente não faz o manejamento ou seja, metade da propriedade não é tocada é quase uma reserva legal de cerrado em plena floresta atlântica onde a reserva legal seria por lei 20% depois nós temos 35% da propriedade constituída de zona 4 e zona 3 que seriam essas duas manchas aqui mais em vermelho mais em amarelo creme enfim onde nós temos sistemas agroforestais de carona com produção de alimentos pensados no médio prazo médio e longo prazo e 14% são as demais zonas que são as zonas 1 e 2 que constituem então as zonas de manejo intensivo para produção de alimentos de curto prazo então essa é a disposição das zonas energéticas da permacultura um pouco diferente daquele modelo hipotético ali de anéis enfim em virtude da topografia acidentada bom então a ideia é falar sobre sistemas agroforestais de carona e eu já vou explicar o que é o de carona então sistemas agroforestais por definição são agroecossistemas que inspiram na dinâmica dos ecossistemas naturais buscando estabelecer uma mímica desses através da inserção de espécies florestais junto com cultivos agrícolas e criações animais então esses sistemas eles fazem uma mímica da natureza tentando estabelecer uma associação ecológica onde os processos de cooperação e colaboração entre as espécies prevalecem esses sistemas então eles levam em consideração que você vai implantar espécies e que essas espécies algumas espécies pioneiras vão dar espaço para outras espécies virem e assim por diante então com isso eu vou ter uma facilidade de manejo vamos dizer assim sob o ponto de vista em que eu vou usar processos naturais da sucessão dentro da lógica de produção de alimentos e os sistemas agroforestais de carona eles pensam um pouquinho diferente eles deixam a natureza trabalhar um certo período sozinha dentro de um processo de regeneração não de recuperação vamos dizer assim claro que vai ter uma recuperação ambiental mas é um processo de regeneração natural você não interfere e na medida em que as condições da sucessão ecológica se estabelecerem aí a gente insere algumas espécies de interesse econômico vamos dizer assim ou de produção enfim né é desde que as condições dadas pela sucessão ecológica sejam adequadas para a inserção dessa espécie então a gente começa com um processo de regeneração e passa para um processo de recuperação ambiental porque a gente vai interferir nesse ambiente mas segue a mesma lógica do sistema agroflorestal tradicional que busca fazer a mímica da natureza então como funcionam os sistemas agroflorestais de carona então eu vou apresentar então ali o sistema agroflorestal da nossa zona 4 aqui na unidade experimental e o sistema agroflorestal da zona 3 então o sistema da zona 4 que nós temos que é essa imagem que está do lado é uma área que ficou em pousil ou seja por 9 anos então 9 anos veio o que tiver que vir vamos dizer assim algumas espécies como vassoura branca capororoca enfim tudo isso brotou nesse meio tempo e nesses 9 anos o que a gente fez a gente fez o plantio alanço de algumas sementes de jussara que foram tiradas da despolpa para o açaí enfim houve uma pequena brotação de algumas mudas enfim muito baixa e em algum momento nós chegamos à conclusão de que a gente deveria limpar entre aspas o sub-bosque fazer uma roçada manual e seletiva deixando alguns exemplares e introduzir algumas mudas de jussara que foram desenvolvidas em sub-bosque que é o que a gente chama de viveiro vivo a partir desse lanço de sementes de despolpa do açaí jussara do jussair enfim então essas mudas elas foram transplantadas e aí plantadas em nível dentro desse desse sistema que foi roçado então o aspecto o aspecto que se tem é de uma sucessão de árvores que hoje está chegando o docel mais ou menos na altura de uns 5 metros mais ou menos e aí se fez o plantio em nível dessas mudas para facilitar o manejo então a gente tem uma muda aqui outra lá e assim por diante a adoção dessa lógica de plantio de mudas de jussara de transplante de mudas de jussara para esse ambiente sombreado foi muito exitosa a gente teve em torno de 90% de sucesso na pega das mudas e aí vai se deixando crescer então essas mudas de palmeira jussara até que elas ganhem porte se estabilizem lá dentro e isso começa então uma poda lateral vamos dizer assim do docel das árvores que estão lá e até mesmo algumas árvores vão para baixo transferindo biomassa da planta para o solo tentando sempre fazer uma adubação local e expondo um pouquinho mais o pé de jussara isso vai acontecer lá com 7, 8 anos 9 talvez quando a jussara começa a ter uma boa produção de frutos e quanto mais sol ela pegar melhor vai ser a produção lembrando que a gente não pode fazer uma exposição total porque a jussara a palmeira jussara não pode ficar totalmente exposta do ponto de vista de ter uma raiz muito superficial e a gente ter fortes ventos nessa região então a gente poderia levar por exemplo ao tombamento dos indivíduos bom esse sistema está em início de desenvolvimento nós esperamos 9 anos para implantar ele então os resultados ainda virão para frente mas é muito exitoso ver já de início que as plantas não padeceram elas estão lá firmes e fortes bem fixas vamos dizer assim o outro sistema agroforestal de carona ele é um sistema de carona mas não natural como esse da imagem do lado então nós estimulamos um pousil de 5 anos e depois de 5 anos nós botamos toda a biomassa para baixo eram árvores que tinham 2, 3 metros de altura enfim no máximo e inserimos a palmeira jussara a palmeira real cítricos e outros e no caso da palmeira jussara nós inserimos na sombra de tolceiras de bananeira então eu vou mostrar algumas fotos para vocês com essa roçada que nós fizemos com 5 anos de acumulação de biomassa a gente gerou leiras em nível para evitar o escoamento superficial muito forte das águas e também gerar canteiros em nível vamos dizer assim uma ideia de canteiros para que essa biomassa se decompusesse e fosse carregando os solos com matéria orgânica e nós temos um nós tínhamos um pasto nessa região com nessa encosta com muitas plantas invasoras que são braquiárias gramíneas e que a gente tem que entender elas são um problema no processo mas dentro da lógica da permacultura tem que transformar problemas em virtudes em soluções então nós enxergamos hoje as braquiárias como uma bomba de biomassa porque elas crescem muito rapidamente e essa é uma encosta sul também então ela as encostas sul elas são via de regra renegadas pelos agricultores no sul do Brasil porque elas tem pouca insolação baixa fotossíntese e com um crescimento muito lento das espécies ou seja baixo índice de produção então a ideia foi fazer um arranjo também com as espécies fazendo com que o sol pegasse em todas elas e para facilitar o manejo por ser uma encosta sul e está sempre muito úmida foi necessário implantar passeios em nível utilizando uma tecnologia social que é o pé de galinha para facilitar o manejo o acesso com o carrinho de mão o trânsito da gente e assim por diante então esse aqui é um aspecto do sistema de produção esse da zona 3 então olhando essa foto da direita nós conseguimos ver ali a implantação de a gente consegue ver tolceiras de bananeiras bem desenvolvidas então elas estão ali desde 2016 2016 a gente teve ano de laninha então teve geada as bananeiras morreram a gente cortou fez uma poda muito drástica depois elas vieram de novo enfim isso retardou um pouquinho mas também foi um aprendizado enfim então essas linhas que se vê na encosta são os passeios em nível eles seguem uma distância regular na paisagem e essa distância ela prevê uma boa ergonomia para o manejo porque não pode ser cansativo também não pode ter muito sacrifício porque senão fica impossível e aí o agricultor desiste de fazer olhando em corte então se eu tivesse parado num desses num desses passeios em nível eu tenho o passeio em nível aqui que é um corte da largura de um carrinho de mão e aí eu tenho uma área de roçada que é uma parte que a gente passa com a roçadeira para poder ter acesso às mudas então são plantas que ficam bem na interface aqui e plantas para baixo também ficam lá então nós temos a inserção de palmeira real que a gente introduz dentro do sistema agroflorestal pensando na extração do palmito e a introdução da palmeira jussara sempre no lado sudeste da toceira de bananeira vejam que o norte está para lá o sul está para cá e por que o lado sudeste? porque na avaliação da exposição solar nós vimos que a palmeira jussara por ser uma planta que ela entra no estágio sucessional no clímax da floresta ou seja numa condição bastante sombreada ela precisava ter condição de sombra para poder sobreviver senão ela ia morrer com excesso de luz e excesso de calor e deu certo nós implantamos as mudas de palmeira jussara no lado que a gente considerou que é o mais sombreado dentro do processo ou seja ele pega sol no início da manhã e já a meio dia ele já começa a receber sombra e vai receber sombra até o final do dia o que vai acontecer? como a palmeira jussara está à sombra da bananeira ela vai ganhando porte a própria bananeira a gente vai fazendo o manejo dela e largando a biomassa da banana no entorno do indivíduo de palmeira jussara e isso vai fazer com que o crescimento dela seja mais rápido vamos dizer assim e depois eu vou ter um casamento muito bom comercialmente pensando que é a banana e o açaí ou o jussair da palmeira jussara que tem um bom valor econômico de venda vamos dizer assim uma boa inserção de mercado eu tenho que pensar o seguinte nessa unidade experimental nós produzimos apenas para consumo e pouca coisa a gente vende mas nós estamos testando sistemas produtivos que vão dar sustentabilidade financeira também para a propriedade para a pequena propriedade familiar permacultural então olhando um pouquinho mais no detalhe esse sistema nessa imagem da esquerda aqui a gente vê como é que funciona o manejo então eu tenho passeio em nível um embaixo outro em cima e o plantio de duas linhas linha de plantio e linha de plantio que estão na distância do alcance da roçadeira tanto para cima quanto para baixo por que tem que ser assim porque eu vou estar o sujeito vai estar parado aqui fazendo o manejo ou aqui enfim dependendo do patamar que ele está trabalhando e ele vai precisar alcançar e ver as mudas entre as duas linhas de plantio a gente deixa a faixa de biomassa que é essa infestação de braquiária que está acontecendo acontecer espontaneamente então nós roçamos hoje essa faixa de biomassa duas vezes por ano uma no final do ano pegando todo o crescimento do inverno e outra no final do verão porque no verão realmente explode o crescimento da praquiária nós pegamos então fazemos uma roçada com lâmina e depois dessa roçada a gente faz o coroamento das mudas e aí então a decomposição do material todo da matéria orgânica nessa coroa para as mudas e aí é o único jeito que eu tenho de fazer com que as plantas ganhem porte e elas ganhando porte elas vão fazer um sombramento e esse sombramento vai reduzir a incidência de braquiária para isso a gente já tem uma área piloto na propriedade onde a gente testou isso e funciona perfeitamente além disso eu tenho a ergonomia dentro do processo ou seja como é uma encosta muito declivosa ela varia em torno de 20 a 25 26% de inclinação ou seja eu subo 26 metros a cada 100 metros mais ou menos isso então assim levar material para cima esterco adubação descer com o material é muito complicado antes de ter esses sistemas aqui de passeios em nível e de rampas com inclinação definidas então nós temos uma inclinação uma rampa de acesso que é bastante forte ela tem 20% para acessar o sistema mas depois dentro do sistema todas as rampas tem 10% de inclinação o que é basicamente muito parecido com uma estrada do tipo BR enfim onde a inclinação máxima é de 7% porque que isso é importante porque a gente vai subir com carrinhos com urina que a gente usa para adubação com esterco com ferramental eu vou descer a encosta com biomassa de banana que pesa tem muita água enfim então isso realmente foi um ganho no manejo na ergonomia para auxiliar a ergonomia deu trabalho continua dando trabalho a gente segue aprimorando mas é extremamente necessário e assim não é muito trabalhoso fazer sob o ponto de vista que para o agricultor em si que está trabalhando todo dia ali na roça isso se resolveria em pouco tempo e aqui embaixo dá para ver pessoas caminhando no passeio então nós recebemos grupos e esses grupos vêm conferir o sistema de produção para replicar elas nas suas propriedades esse sistema da zona 3 ele também serve para produção de biomassa para adubação nas zonas 1 e 2 da unidade experimental que contém sistemas mais intensivos de produção a zona 2 é o açude e a zona 1 é o entorno da casa e nessa zona 1 nós temos canteiros modulares como os da foto que são redondos ali enfim com diâmetro de 1,5m também para facilitar o manejo que é a distância do braço o raio é a distância do braço e nesse sistema mais intensivo nós fazemos adubação a partir por exemplo da bananeira então nós deslocamos a biomassa da bananeira quando está sobrando para os canteiros a gente faz um canteiro estratificado com uma camada de longa duração uma camada de média duração e nessa camada de média duração que é a decomposição lá na casa dos 8 a 10 meses entra a banana o pseudo caule da banana e nós usamos também como cobertura dos canteiros que é aquela mancha mais escura aqui uma outra planta que é uma planta aquática que é essa que está no detalhe aqui de baixo que é a salvinia auriculata que é produzida no açude e que assim como a braquiária é uma espécie invasora e muitos agricultores entendem como uma praga essa planta aqui dentro do açude também é uma praga só que de novo dentro da lógica da permacultura eu tenho que pensar que uma planta que explode é uma praga para o açude mas na horta ela não é porque se eu usar essa planta como cobertura dos canteiros ela vai manter o solo do canteiro mais úmido por mais tempo vai evitar a brotação de plantas danadinhas ou espécies espontâneas como queiram ele vai também se decompor em seis meses no máximo a planta some do sistema ela é incorporada como matéria orgânica e ela tem uma coisa que é fundamental se eu usasse capim ou palhada eu traria esse capim com um banco de sementes de plantas que são via de regra gramíneas que explodiriam nos canteiros como plantas espontâneas e aqui no caso eu não tenho essas sementes o que diminui o trabalho com o controle de plantas indesejáveis vamos dizer assim nos canteiros então tudo conflui energeticamente para essa zona 1 pensando que ela é a zona então de manejo mais intensiva aquela que a gente visita diariamente o outro estudo de caso que é fora dessa unidade experimental então é vinculado ao projeto Terra Permanente que foi desenvolvido lá em 2014 e 2016 ele leva em consideração um perfil que é crescente não só na Grande Florianópolis mas no estado todo produtores rurais que estão migrando de sistemas convencionais de plantio e cultivo de frutas e hortaliças para métodos orgânicos e agroecológicos então no caso da foto é um método de produção de morangos orgânicos em ambiente semi-hidropônico em sacos e alguns produtores já estão usando calhas também o que é mais tranquilo de ser manejado sob o ponto de vista de ser aberto mais fácil e esses produtores estão produzindo morangos que é uma cultura que agrega muito valor comercial enfim e esse é o caso que foi a aposta dessa propriedade então nós a dona da propriedade ela fez o curso de permacultura com a gente e depois nós começamos a monitorar a propriedade dela pensando em estratégias de como ela poderia fazer para produzir os morangos e os demais alimentos em parceria com a floresta atlântica e nessa propriedade dela ela tinha 12 hectares sendo que 3 são abertos manejáveis e 9 hectares são de floresta preservada então ou seja ela tinha uma grande área de floresta que podia ser utilizada e foi para essa floresta que a gente olhou com carinho porque nessa região muitos agricultores olham para essa floresta como um empecilho na verdade como algo que é muito difícil de manejar assim por diante e muitas vezes dali se tira madeira para construção o que não chega a ser um problema pelo volume a ser tirado mas muitas vezes quando o agricultor quer fazer uma grana a mais ele tira um pouquinho mais de madeira e vende por baixo dos panos e pior ainda em alguns casos se baixa a floresta para fazer carvão para vender depois para no mercado como carvão de churrasco então enfim a gente pensou que dentro dessa lógica nós tínhamos que tentar fazer com que houvesse uma valorização dessa floresta como é que eu penso diferente então dentro daqueles sacos ali tem um substrato esse substrato ele é apenas para fixação das raízes das mudas de morango então o desafio ali foi esse substrato ele é um substrato comercial e nós pensamos que a Serra Apilheira ela podia substituir esse substrato comercial e esse foi o tema que a gente investiu nessa propriedade então quais são as características o substrato comercial ele tem que ter decomposição lenta tem que ser quimicamente estável porque ele é só o local onde vai ter fixação de raízes ele tem que ter uma porosidade entre 40 e 20% porque com o tempo esses materiais vão se decompondo e a porosidade vai diminuindo e a água como vai ser um processo de fértil irrigação a adubação toda vem via água eu tenho que ter uma porosidade mantida no sistema para esse substrato só que em algum momento esse substrato vai ter que ser substituído então quais são os componentes desse substrato comercial vi de regra se usa casca de arroz carbonizada então essa casca de arroz ela demora mais tempo para se decompor o que garante a porosidade mas se abre já uma primeira interrogação essa casca de arroz de onde ela vem de que processo de plantio de um arroz orgânico de um arroz convencional então se eu vou usar na produção orgânica eu tenho que pensar que esse talvez não seja um insumo adequado um outro material que está se utilizando inclusive em mistura com a casca de arroz é a turfa mas aí a turfa tem que levar em consideração que ela tem por trás um processo de mineração transporte e assim por diante do local de origem até o local de uso como insumo e também da vermiculita que é uma argila que também sofre o processo de mineração para chegar até a propriedade rural então tudo isso envolve muita energia no transporte na extração e assim por diante o que não é nada sustentável e tem um elevado custo com os insumos internos porque o agricultor tem que comprar esses insumos e no uso da serrapilheira a gente conseguiu avaliar ao longo do experimento que a decomposição é um pouquinho mais rápida porque os materiais não estão carbonizados vamos dizer assim mas ela não chega a ser rápida o suficiente ao ponto de impedir o uso dela como substrato ela é uma decomposição que ela é de média lenta porque tu tem diferentes tamanhos diferentes materiais pedaços de folha pedaços de galho e assim por diante o que por si só trazem uma diversidade química ou uma quimiodiversidade vamos dizer assim o que é interessante sob o ponto de vista de contribuir também com um pouco com a fertilização dentro do sistema a porosidade fica em torno de 30% então está dentro da faixa necessária para a injeção dos fluidos com a fértil irrigação e o composto como já mencionei é uma mistura natural de folhas e galhos etc então como é um estudo interno da propriedade a gente consegue obter o substrato com baixo consumo de energia e eu tenho uma autonomia se eu precisar de mais de extrato eu vou lá busco a serra-pelheira processo e o custo que eu vou ter ao meu tempo e o custo da luz do triturador enfim que toda propriedade rural geralmente tem um triturador de pequena escala então a pergunta que a gente fez é pode a serra-pelheira ser utilizada como substrato e algumas sub-perguntas que a gente fez quais os volumes necessários quais os impactos na floresta fornecedora quais as consequências para a produção e quais os prós e contras da adoção e aqui na imagem do lado para ilustrar a produção de morangos dentro do sistema de sacos então quais são os volumes necessários então considerando a média por unidade rural é média a gente tem propriedade maior tem propriedade menor mas na média propriedades que trabalham com a cultura do morango semi-hidropônico consomem em torno de 15 metros cúbicos a cada ano então esses 15 metros cúbicos equivalem a 15 caixas d'água de mil litros para a gente fazer uma referência vão ser substituídos a cada dois anos por quê? porque é o tempo de vida útil do substrato seja ele comercial seja ele de serra-pileira então assim a cada dois anos eu preciso de 30 metros cúbicos para preencher de novo os sacos ou a calha de produção de morangos e para a obtenção desses 30 metros cúbicos de substrato a partir de serra-pileira são necessários 104 metros quadrados de floresta no estágio intermediário ou de clímax que são os estágios onde eu tenho a maior produção de biomassa do sistema tá então considerando a demanda de 15 metros cúbicos por ano o agricultor levaria cerca de 15 dias trabalhando todos os dias só para isso é claro né para obter e processar esse volume de substrato totalmente composto de serra-pileira então na verdade ele lá em um ano ele vai perder 15 dias de trabalho ou ele vai ganhar né porque ele vai estar trabalhando com um insumo local e levando em consideração que a produção dele é orgânica ele vai estar diminuindo custos com insumo tá essas informações de dimensionamento e demanda são fornecidas por extensionistas da EPAGRE que estão ali no dia a dia com o agricultor conversando com eles e os impactos para floresta então nós fizemos uma pesquisação onde nós coletamos serra-pileira de três pontos uma porção em meia encosta uma porção em micro vale e uma porção em vale em um vale próximo de curso d'água porque essas eram as paisagens diferentes que nós tínhamos dentro dessa propriedade aqui na foto ao lado a gente pode ver o gabarito de um metro por um metro então a gente fez a medição dos volumes de biomassa do peso de biomassa ao longo de um ano com quatro amostragens entre 2014 e 2015 e esse estudo trouxe esses resultados aqui então no início nós zeramos aquele metro quadrado e pesamos o quanto tinha então nos diferentes pontos basicamente todos oscilam dentro de mais ou menos mil gramas um quilo e aí nós vimos que o verão produz muita biomassa e depois essa biomassa cai um pouco no inverno e volta a crescer de novo na primavera entrando no próximo verão e os números finais mostram que o que foi zerado lá no início no final chegaram a quase os mesmos números então isso mostra que a floresta consegue gerar em um ano exatamente o que estava lá disponível ou seja ela consegue ciclar esses nutrientes então dentro dessa lógica a gente vê o grau de produção energética vamos dizer assim olhando para a serra a pilheira como uma energia dentro do processo da floresta e quais as consequências para a produção então nós pegamos o substrato comercial e a serra a pilheira e mandamos para um laboratório e analisamos macro e micronutrientes e algumas outras características físicas desses materiais e aí esse gráfico aqui mostra que ele se comporta de forma muito parecida com diferença para alguns parâmetros como ferro manganês e a própria densidade que aqui no caso leva em consideração que a densidade do substrato comercial é maior bem maior essa é uma escala logarítmica levando em consideração que ele já vem em pequenas partículas e aqui a serra a pilheira ainda está na sua condição natural não foi triturada vamos dizer assim enfim então sim levando em consideração que o substrato tem que ser algo inerte ou que influencie pouco porque a ferro de irrigação vai colocar toda as necessidades nutricionais da planta por via líquida os dois se comportam de forma muito similar e como consequências do uso da serra pilheira a gente vai ter a redução dos insumos de ferro de irrigação em virtude da presença e conversão de nutrientes naturais o que para muitos produtores pode ser considerado um empecilho porque ele não sabe o quanto ele vai colocar de adubação dentro da ferro de irrigação mas é só uma questão de calibrar o sistema para usar a serra pilheira e isso é tranquilo de fazer e a serra pilheira também vai ter uma regularidade porque basicamente nos estágios sucessionais intermediários e de clímax a gente vai ter espécies muito parecidas então a química também vai ser muito parecida então a gente tem uma estabilidade química também para trabalhar nessa propriedade que a gente fez o experimento em um determinado momento a produção parou e os morangos que estavam plantados na serra pilheira no momento em que foi cessada a irrigação eles resistiram por mais tempo ou seja as plantas estavam mais fortes o sistema como um todo estava mais forte estava mais resiliente as mudanças intempéricas vamos dizer assim dentro do sistema de produção e houve um relato dos produtores também que nos sacos que estavam com serra pilheira houve então a criação de formigueiros que aquela formiga que os agricultores chamam de ardedeira que pica e fica ardendo e essa é uma formiga que ela só faz o formigueiro em solos ou ambientes bem drenados então isso é uma comprovação vamos dizer assim de que o sistema o uso de serra pilheira como substrato é um ambiente bem drenado ou seja ele permite a boa passagem dos fluidos da ferro de irrigação ou seja ele pode ser um substituto do pacote comercial do substrato comercial então vamos ver os prós e os contras da adoção da serra pilheira então os prós é o estímulo aos recursos locais o sujeito o agricultor tem ali no quintal de casa a valorização da floresta em pé ou seja o agricultor vai olhar para a floresta com outros olhos a diminuição dos custos de produção está certo que eu vou ter um custo de tempo de tirar da floresta varrer com vassoura de metal trazendo saco enfim aquela coisa toda mas eu não vou ter o custo de comprar pronto enfim e todo o custo energético que vai estar por fora o aumento da resiliência dos cultivos o menor gasto energético no processo produtivo porque o insumo não vem de fora então o gasto energético acumulado passa a ser menor e a conformidade acho que é um dos pontos mais importantes para aqueles agricultores que produzem o morango de forma orgânica ou agroecológica a conformidade com os processos de certificação agroecológica e os contras eu acho que poderia elencar o desconhecimento muitas vezes o agricultor ele desconhece o fato porque chega a ter a informação de que ele tem que adquirir um pacote comercial então ele seja induzido a comprar os insumos de fora claro tem uma certa comodidade receber isso prontinho na porta de casa aquela coisa toda mas tem um custo alto um gasto energético muito alto também então assim falta uma disposição do produtor para o processamento seria interessante ter isso na propriedade pode formar os formigueiros porque os formigueiros podem ser chatos sob o ponto de vista de no manejo o agricultor bater num desses formigueiros e tal e tomar picadas aquela coisa toda mas para quem trabalha no dia a dia de uma propriedade sabe que esses formigueiros estão sempre no nosso caminho seja na roçada nos canteiros e assim por diante então não é uma novidade evitar os problemas e uma sei lá vamos dizer assim pensando uma hipótese uma baixa energética na floresta pela retirada da Serra Apileira o que é facilmente contornável também pensando de uma forma de rotação de área de coleta então eu tiro aqui esse ano eu tiro aqui no outro ano eu tiro lá e assim por diante levando em consideração que eu tenho que tirar 52 metros cúbicos por ano aliás 52 metros quadrados de floresta por ano para obter o volume necessário e 52 metros quadrados é muito pouco para quem tem hectares de floresta se parar para pensar então o sistema praticamente não vai sentir o peso dessa retirada então alguns vídeos complementares a ideia era essa trazer para vocês essas informações sobre como a gente pode olhar para a floresta atlântica pensando de uma forma a ter a floresta como uma parceira e enfim o Núcleo de Estudos em Permacultura segue fazendo o papel dele pesquisando atuando junto com o agricultor com a extensão rural buscando soluções menos impactantes mais sustentáveis e que permitam com que a floresta tenha êxito em proporcionar qualidade de vida aos seus moradores habitantes e assim por diante eram essas as informações esperamos que tenham gostado e ficamos à disposição para dúvidas e questionamentos através do nosso site de contato o www.permacultura.br lá vocês encontram todas as informações do Núcleo e também o formulário para contato muito obrigado e aí e aí e aí e aí